Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ, aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar das inovações que muitos caracterizam como uma revolução tecnológica no judiciário. O movimento iniciado anos atrás foi expandido e acelerou a digitalização de tribunais e a adoção de novas tecnologias, como a inteligência artificial. Isso significa aumento de resoluções, diminuição de custos, transparência e rapidez das decisões e especialmente maior acesso do cidadão a um direito essencial, o direito à justiça. A justiça agora vive a fase 4.0. Este é o nome do programa lançado neste mês de março. Tribunais de todo o país já recebem orientações e em abril vão reunir informações e contribuir para o diagnóstico que permitirá a implantação do Justiça 4.0. O judiciário já não se contenta com a mera mudança da era analógica para a digital. Agora se vive a verdadeira revolução tecnológica. O CNJ hoje entra numa fase de consolidar não apenas o que já se teve, mas acima de tudo dar um grande passo adiante. Então hoje a gente já fala em trabalho à distância, o que era impensável há dois anos atrás e eles vão trabalhar na sede do fórum. Era completamente inconcebível. Hoje já não é tanto. Hoje já se admite sobre algumas perspectivas e lógico controle rígido. Hoje a gente já fala em audiência por videoconferência, o que também era totalmente impensável. Hoje a gente já fala de atendimento virtual de advogado. Hoje a gente já fala de cumprimento de atos judiciais pelo meio digital. Então assim, a gente está caminhando de uma grande transformação onde a gente vai ver o judiciário como um serviço, a justiça como um serviço de fato e não mais como um local, um prédio. O cara não precisa ir no prédio para ter aquele serviço. Ele vai ter aquele serviço para onde quer que ele esteja. Um dos pilares dessa revolução é o processo judicial eletrônico que praticamente acabou com o trabalho mecânico de funcionários. O PJE começou com a digitalização dos processos que estavam em papel e se transformou em uma política pública. Hoje é um sistema que dá muito mais rapidez ao judiciário. Permite, por exemplo, a emissão de certidões automatizadas. Faz sozinho o controle de prazos judiciais e usa inteligência artificial para atualizar cadastros e processos. Cada parte hoje que tiver uma dúvida sobre o seu processo, ela pode acessar o sistema e ver como está o processo dele em tramitação no Supremo, no STJ, em qualquer tribunal do país. Eu acho que para a sociedade o ganho maior, não estou falando nem da advocacia em si, que de um turnamento já lida com o judiciário, mas para a sociedade hoje consegue ter uma transparência sem igual. Qualquer pessoa hoje pode consultar diretamente como está o processo dela e com isso fazer até um controle do próprio poder judiciário, saber se o juiz está demorando com o processo dela, se não está, se foi ágil, se não foi ágil. Então isso permitiu para a sociedade um ganho que eu acredito que nenhuma outra instituição brasileira tem. O CNJ trabalha também na expansão do DataJude, a enorme base de dados do Poder Judiciário, que reúne, por exemplo, as sentenças expedidas Brasil afora. Outro avanço importante é a instituição da Plataforma Digital do Poder Judiciário, que vai permitir a interligação de todos os sistemas públicos. Na medida em que todos os tribunais podem utilizar a plataforma, os módulos e esses serviços, cada desenvolvimento feito por um tribunal poderá ser imediatamente utilizado por outro. A plataforma funciona em nuvem. Então o que um tribunal fizer para o seu módulo estará automaticamente disponibilizado para todos, estará na nuvem para todos os tribunais. Então com isso nós ganhamos a força de trabalho de todos os tribunais brasileiros. Os tribunais deixam de desenvolver para si e passam a desenvolver para toda a comunidade jurídica. E a ferramenta-chave para todas essas mudanças é a chamada inteligência artificial. Ela vai revolucionar tarefas importantes da justiça, como a classificação de processos. Quais são as ações realmente que tratam da mesma matéria e que poderiam ser tratadas num mesmo bloco, poderiam ser levadas a uma instância superior para julgamento e formulação de um precedente. Então nesse sentido a inteligência artificial faz um trabalho que hoje analistas, assessores fazem num tempo absurdamente mais curto. Então eu percebo que a inteligência artificial não vem, como muitos pensam, como algo que vem trocar o pensamento humano para a formulação de juízo de valor. Não é bem esse o intuito atual do uso da inteligência artificial. Mas em sim automatizar diversos processos que são de análise, que são de classificação, que são de sugestões, que hoje demora-se muito para uma pessoa realizar e que a máquina consegue fazer em questão de segundos. E vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Eu converso agora online com Rivana Ricarte, presidenta da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, e também com o desembargador Elton Leme, coordenador adjunto do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o desembargador Elton. Bom, eu pediria que o senhor fizesse um pequeno histórico da evolução tecnológica no judiciário, porque às vezes parece que essa expressão inteligência artificial caiu de repente aqui de paraquedas. Mas ela é resultado de um processo. Que processo é esse, doutor Elton? Por favor. Muito bem. Esse aspecto é muito interessante. Vamos ver agora na pandemia, né, que o judiciário se saiu muito bem em relação ao uso da ferramenta tecnológica para cumprir essa missão. Mas isso não foi somente... Não surgiu por acaso. A partir de um movimento no início desse século, por volta dos anos 2000, 2002, 2003, é que se começou a investir de forma pesada na digitalização, primeiro na informatização, porque a justiça não era informatizada. Então, se investiu na tarefa de informatizar essa justiça. Um marco muito importante foi o projeto Justiça em Números. Poucos sabem que Justiça em Números começou no Supremo Tribunal Federal com o ministro Nelson Jobim, ainda um pouco antes da instalação do Conselho Nacional de Justiça. Ali foi deflagrado esse movimento de autoconhecimento do poder judiciário. Ou seja, quem somos nós, o que fazemos, como fazemos, onde fazemos, para que fazemos e o que falta fazer? Essas eram as perguntas. Então, foram desenvolvidos uma série de indicadores de qualidades, quantitativos, e o objetivo era saber como isso estava se operando no país todo. E isso, então, passou a ser institucionalizado no Conselho Nacional de Justiça, com a sua instalação em 2005, e é um programa que até hoje está aí. Portanto, tudo o que hoje nós colhemos do ponto de vista da melhora da qualidade dos trabalhos da justiça decorre desse autoconhecimento, dessa acumulação de dados ao longo desses anos. O programa, o PJE, também, do Conselho Nacional de Justiça, foi fundamental, porque visou uniformizar a informatização. Naquela época, cada Estado, cada órgão judicial, muitas vezes, desenvolvia o seu próprio sistema. Os sistemas não se comunicavam. Eram sistemas que partiam de iniciativas próprias e, portanto, não havia uma uniformização dessa informação, não havia comunicação. Os objetivos são sempre o mesmo. Ter eficiência, qualidade, decisões ao tempo correto, enfim, transparência, combate à corrupção, tudo o que de bom que essa tecnologia e essa informatização e, agora, mais recentemente, a digitalização integral dos processos da justiça, tudo isso proporciona. Bem, eu gostaria de ouvir a doutora Rivana agora. A senhora sentiu um avanço significativo. Que depoimento a senhora pode nos dar sobre esse histórico levantado pelo doutor Elton? Eu diria que o impacto é sempre positivo da tecnologia. A Changer não pode ter medo das viradas tecnológicas porque é natural que a sociedade evolua, que os meios evoluam e a maneira de fazer justiça, os mecanismos utilizados para isso, as ferramentas de tecnologia, são sempre bem-vindas. Eu diria que a Defensoria no país inteiro também passou por esse processo de necessidade de buscar as inovações tecnológicas, seja no âmbito interno, institucional mesmo, na organização de sistemas de atendimento e a gente ir abandonando aos poucos a coisa da ficha do atendimento no papel e a gente poder ter esses dados, porque o que se sabe hoje, a informação é o mais importante e os dados e as coletas dessas informações é sempre o mais importante. Mas é claro que a gente tem noção também das dificuldades em torno disso quando a gente olha do ponto de vista institucional da Defensoria e das dificuldades, muitas vezes, econômicas, financeiras da instituição para imprimir essa universalização, digamos assim, tecnológica também. Faltam recursos, doutora Ivone? Faltam recursos financeiros, claro. A diferença orçamentária entre as instituições impacta isso, né? É evidente que a força e o tamanho do Poder Judiciário imprime a necessidade de um orçamento muito maior, né? Mas há uma desigualdade muito grande quando se compara com todas as instituições do sistema de justiça. Mas a gente busca essa reinvenção, não é por causa disso que não precisamos seguir e temos que seguir essas inovações tecnológicas. Doutor Elton, há pouco o senhor citou a chamada Justiça 4.0. Eu sei que esse é um dos eixos da gestão do ministro Luiz Fux. Ele dá uma grande importância a isso e me parece ser um elemento chave para essa questão da evolução tecnológica do Judiciário. Pediria que o senhor explicasse o que é a Justiça 4.0, por favor. É, o Judiciário já tinha investido investido pesado na questão da informatização, digitalização, da chamada tecnológica e, portanto, ele conseguiu virar a chave naquele momento de necessidade e a necessidade empurrou o Judiciário para uma nova realidade tecnológica, da qual nós não retornaremos, não seremos os mesmos doravantes. E o que passou a sobressair nesses últimos anos, nesses poucos últimos anos, dois, três anos, exatamente a inteligência artificial que está espalhada no mundo todo para facilitar o trabalho de todos, né? E a inteligência artificial no Judiciário, o seu objetivo é permitir que a atividade fim que é de julgar, distribuir justiça, fazer justiça, ela possa ser privilegiada. Ou seja, que toda atividade meio que consome muitos recursos, recursos humanos, recursos materiais, ela possa ser aliviada por meios de mecanismos mais inteligentes e a inteligência artificial nesse campo, ela se propõe a simular o pensamento ou a forma de decidir humana e ao fazer isso numa escala e numa velocidade muito maior do que a humana, ela simplesmente abreviar as etapas entre a atividade meio e a atividade fim. Posso pedir ao senhor para dar um exemplo prático? Por exemplo, numa distribuição de processos, a inteligência artificial permite que os processos sejam agrupados por assuntos, por temas e já sejam selecionados e encaminhados ao local próprio. No caso de uma inicial, a expedição de mandato de citação, isso se pode fazer de forma em tempo relâmpago. A mesma coisa, as penhoras, as penhoras, a apreensão de bens, a inteligência artificial permite que se faça penhoras, se busque bens, se busque ativos de forma, é muito célere. Não há limites para o uso da inteligência artificial. O que nós estamos fazendo nesse momento, exatamente a partir dessa bandeira do ministro Luiz Fux, nós criamos um centro, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, concebeu e criou um centro, que é um centro de inovação, administração e pesquisa do judiciário, e a sua vertente maior é exatamente avaliar o estado da arte no uso da inteligência artificial. Já tivemos um primeiro trabalho já concluído, que revelou que, nos últimos dois, três anos, a maior parte dos tribunais do país possui ferramentas de inteligência artificial ou tem programas em desenvolvimento nessa área. Doutora Rivana, na área especificamente da defensoria pública, o que esses recursos todos podem produzir de bom? Pediria que a senhora desse, na medida do possível, exemplos práticos. Eu acho que são dois pontos para serem analisados. Esses sistemas e, enfim, toda essa produção tecnológica da inteligência artificial auxilia muito, coloco como um outro ponto, e aí é o que eu estava tentando falar antes, da nossa preocupação, enquanto defensoria pública, nesse cuidado da justiça virtualizada, digamos assim, é da gente ter sempre o limite de não perder a humanização do processo. Uma coisa são as ferramentas de uso e de celeridade, como foram todas faladas, o processo eletrônico, a gente pensar que, antigamente, quem estava no interior do estado para caminhar com a demanda até o STF, a dificuldade que isso geraria, é claro que isso é quebrado com essas ferramentas de justiça. O ponto que a gente sempre traz para a discussão são os meios, por exemplo, as audiências virtuais, essas outras características que também são ligadas nessa justiça nova, digamos assim, a possibilidade disso acontecer, e os cuidados que a gente tem que ter para a garantia desse acesso à justiça e de que essa audiência seja realizada dentro de todos os parâmetros que assegurem o pleno exercício da defesa. Então, as dificuldades que a gente tem nas tecnologias nesse sentido, por exemplo, uma testemunha em um processo está prestando o seu testemunho de um lado, assim como estamos aqui agora sendo entrevistados, e do outro lado, na sala de audiência, está cada um em um lugar e não sabemos a violação que há da incomunicabilidade entre essas testemunhas, por exemplo. Então, são pontos práticos que a gente acredita que é preciso evoluir melhor na realização das resoluções que o próprio CNJ vem tratando para desenhar os limites dessas audiências virtuais. Então, nesses pontos, do ponto de vista da justiça em si, a gente acredita que existem alguns limites ainda que precisam ser avançados. A própria, as audiências de custódia seria um outro ponto desse, dessa relação com a tecnologia que a gente sabe que é preciso um cuidado melhor na humanização dessas ferramentas, nesse trato comum. Muitas pessoas, como eu falei antes, não têm acesso, então em muitas defensorias estão sendo feitas salas para que possa aquele assistido que está buscando a defensoria e que tem uma audiência marcada possa ir para um ambiente em que ele tem acesso ao computador e que possa fazer a audiência. Então, eu diria que são duas coisas diferentes. A inteligência artificial para economizar e para melhorar a sistematização e o processo em si de busca do proferimento da expedição de mandatos e de tudo isso, essa agilidade, isso é uma agilidade que é muito benéfica. Por outro lado, é preciso ter limites de cuidados com essas audiências e com essa outra parte. Doutor Elton, formar pessoal, tecnicamente, investir em equipamentos, em programas, sistemas, custa sempre muito dinheiro. Cabe dentro do orçamento do judiciário ou precisaria de uma injeção de recursos extra? Olha, eu diria que não. Eu diria que, é claro, que toda a parte do instrumental em si, do equipamento, precisa de investimento sempre. Nós temos sempre um equipamento compatível com a tecnologia que vamos utilizar. Mas, mudar para, por exemplo, a inteligência artificial não custa mais caro. Uniformizar, tornar comunicável o sistema não custa mais caro. Então, nós temos visto isso na prática. O uso da inteligência artificial, ele otimiza os recursos. Com o mesmo recurso, conseguimos fazer mais. Aliás, muito mais. Isso é algo positivo do uso da tecnologia. Não é o homem que está a serviço da tecnologia. A tecnologia está a serviço do homem. A revolução que a tecnologia 5G, ela traz, é impressionante. Nós podemos ter uma capacidade, uma velocidade de processamento de dados impressionante. isso permitiria, por exemplo, otimizar o oficial de justiça para cumprir as suas diligências à medida que ele pode ser georreferenciado e nós, de vez de ele estar numa central de cumprimento de mandatos, ele pode estar em atividade numa determinada região do Estado e receber no seu smartphone ali os mandados e os mandados por meio do smartphone. Ele pode fazer o reconhecimento biométrico da pessoa endereçada. Enfim, nós podemos otimizar em muito a atividade humana, evitando deslocamento, economizando recursos com transporte, com armazenamento. Nós temos a questão hoje do Big Data, que é um volume impressionante de informações acumuladas e a informação do judiciário antigamente dependia de acúmulo de papel, arquivos de papel, investimentos em mais investimentos, em depósitos de papel e de informações, de relatório. Nada disso é mais necessário diante da nuvem, da computação de nuvem, enfim, o armazenamento com base em outros princípios. Então, tudo isso livra recursos que podem ser direcionados para a tecnologia, para o avanço tecnológico. Então, quanto mais se adota a tecnologia, se torna mais eficiente, mais tributalente, rápido e, portanto, a gente consegue, em esse objetivo, distribuir melhor a justiça. Bem, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos dois convidados. Eu conversei com a doutora Rivana Ricarte, presidenta da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos e também a presença e participação do desembargador Elton Leme, coordenador adjunto do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Agora, o link CNJ da Notícias da Justiça com um giro por estados e por tribunais do país. O CNJ editou nova recomendação para o enfrentamento à Covid-19 nos sistemas carcerário e sócio-educativo. O Conselho incentiva os testes para a detecção da doença e sugere a substituição da privação de liberdade por prisão domiciliar para indígenas, gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. Prevê ainda audiências e outros atos processuais por videoconferência quando necessário e mantém as audiências de custódia. Garante a fiscalização dos sistemas pelos órgãos de controle, incluídos a Defensoria Pública, o Ministério Público e os conselhos penitenciários e tutelares. O programa Justiça 4.0 chega ao Espírito Santo com parceria entre o CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal Regional do Trabalho. O Justiça 4.0 tem o apoio do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e promove o acesso à Justiça por meio do uso de novas tecnologias e inteligência artificial. Isso melhora a governança, a transparência e a eficiência do Judiciário. Também já firmaram cooperação técnica para implantar o Justiça 4.0 os Tribunais de Justiça do Amapá, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Maranhão, além do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Os tribunais de todo o país têm até o dia 5 de abril para responder à pesquisa do CNJ sobre questões raciais no Poder Judiciário. O levantamento vai quantificar e identificar a diversidade racial nas equipes e verificar as ações de capacitação nas escolas de magistraturas. Os dados vão permitir a adoção de políticas para combater o racismo e promover a igualdade racial entre todas as instâncias do Judiciário. Em 2013, 15,6% da magistratura eram compostos por negros e negras. Em 2018, eram 18,1%, um aumento de 3,5%. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. Seguimos com a pauta da mulher muito forte nas redes sociais. Nesta semana, falamos sobre uma outra epidemia que assola a sociedade, o assassinato de mulheres. Só no primeiro semestre de 2020, o Brasil registrou 648 feminicídios. A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica é uma das reações do Judiciário para conter esse triste número. Com o X vermelho pintado na mão, mulheres em risco podem pedir ajuda de forma segura. Confira mais detalhes no Facebook. Ainda sobre o combate à violência contra a mulher, o CNJ aprovou por unanimidade a criação do Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A premiação pretende dar visibilidade a experiências, projetos, programas ou produções científicas que contribuam para a prevenção e o enfrentamento da violência de gênero. Esse é um compromisso institucional do CNJ, de conferir máxima efetividade aos direitos fundamentais da mulher. Para finalizar, você sabia que é possível acertar as contas com a Receita Federal e ainda fazer o bem? Todo contribuinte pode doar até 3% dos incentivos fiscais vinculados ao imposto de renda da pessoa física e 1% ao imposto da pessoa jurídica para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse fundo contribui com a promoção do desenvolvimento infanto-juvenil. Por isso, o CNJ lançou a campanha Se Renda à Infância para incentivar essa destinação de recursos. Para saber como participar, é só acessar as redes sociais do Conselho e conferir o passo a passo na publicação. Por hoje é só e até a próxima semana. Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela e que comprova. Tribunais são regidos pela lei e feitos por gente. Tratando do processo lá de São Paulo de Olivença, na cidade do interior do Amazonas, houve interrupção no fornecimento de energia nesse dia. E em decorrência dessa interrupção, gerou uma faísca e começou a pegar fogo na casa. Esse fogo se espalhou, pegou no berço onde estava dormindo a criança de dois anos e essa criança ficou queimada. Se queimou totalmente. Então, 70% a 80% do corpo dela estava queimado. E o que mais me chocou nesse processo, que mais chamou a atenção, eram as fotos. A gente tinha a foto da criança antes do acidente e a foto posterior ao acidente. Então, assim, chocava muito. Aquela menina biotipo indígena, do cabelo liso, com a mãe, antes do acidente, posterior, as fotos juntadas ao processo e aquela menina com os dedos deformados, com o antebraço colado no braço. E na própria resposta da contestação da ação, a empresa respondeu dizendo que, de fato, naquele dia do acidente, eles tinham interrompido o fornecimento de energia. Ou seja, o nexo de causalidade estava configurado e isso facilitou o julgamento. Ou seja, acelerou do ponto de vista processual desde quando eu peguei o processo para julgar. E a sentença prolatada no processo foi estabelecendo uma indenização por danos morais, uma indenização por danos estéticos e o pensionamento e o tratamento dessa criança. Para a minha surpresa, isso me deixou muito grato e aí você vê a justiça de alguma forma solucionando uma demanda e fazendo restabelecer uma situação. A gente não consegue restabelecer a questão física daquela criança. Porque os danos foram muito graves, 80% do corpo queimado, os danos específicos. Mas saber que a própria companhia de energia lá do Estado procurou aquela família após sentença e fez um acordo, porque a sentença foi mantida no STJ pelo ministro Cuevas, e aquela família ser procurada pela companhia de energia e formalizar um acordo, inclusive num valor acima daquilo que foi fixado na sentença. Isso nos deixa felizes e mostra que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a justiça, ela precisa se mostrar, resolver o caso, mas a resolução maior após uma sentença vem ainda no consenso entre as partes. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. e até o próximo programa.